Não dá pra gente dizer o contrário, né? O Palmeiras desperdiçou uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança do campeonato. Tinha obrigação de ganhar do esporte em casa, com todo respeito ao esporte. Eu disse isso antes do início da partida. O esporte é um time que vai lutar ali na segunda página da tabela, quem sabe, pra beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana. O Jair Ventura tem condições de fazer um bom trabalho? Tem. Mas um bom trabalho pro esporte é uma vaga na Copa Sul-Americana. Um trabalho regular e ruim é lutar contra o rebaixamento. Então esse é o campeonato do esporte. É um campeonato completamente diferente do campeonato do Palmeiras. O torneio do Palmeiras é pelo título. A busca do Palmeiras nesse campeonato brasileiro é a busca pelo troféu de campeão. O Palmeiras tinha a obrigação, portanto, de ganhar do esporte jogando em casa. Sobretudo da maneira como o jogo se construiu, né? A despeito de o esporte ter feito 1x0 num gol de pênalti, o Palmeiras, em toda a partida, teve o jogo quase que sob controle. O Palmeiras sempre com muito mais posse de bola em relação ao esporte. Deixa eu dar uma atualizada pra saber quanto tivemos no fim da partida. 65%, né? Ou quase isso. Ou quase isso. Ali de 63% a 65% de posse de bola pro Palmeiras em toda a partida. Palmeiras teve, é verdade, o controle do jogo, mas não conseguiu transformar esse controle em grandes jogadas construídas. Embora tenha perdido algumas oportunidades, a gente fica com essa do William na memória no finalzinho do jogo, já aos 47 minutos, quando ele tira de cabeça do goleiro e sem ângulo, já sem goleiro, acaba tentando o passe pro Verón. Um tava meio que morto ali na jogada, a impressão que deu é que o Gabriel Verón meio que desistiu da jogada, achando que o William fosse finalizar direto pro gol, mas não pode desistir, ele tinha de esperar o passe. Meio que não tava esperando. O William tentou o passe e a bola cruzou ali toda a extensão da pequena área e saiu. Então a gente fica com essa jogada do William na cabeça. Mas o Palmeiras não teve grandes chances claras de gol, tirando os dois gols que fez. Então não foi uma grande partida. Eu disse pro Doni quase no fim da partida, quase no fim do jogo. O Palmeiras, até a expulsão do Zé Rafael, fazia um jogo ok, um jogo razoável. Jogava o suficiente pra vencer até aquele instante por 2x1. Depois da expulsão do Zé Rafael, a partida do Palmeiras se transformou numa partida ruim. Sim, a expulsão do Zé Rafael desmontou o time do Palmeiras de uma maneira que não deveria ter desmontado. Porque o adversário também já tinha 10 jogadores. O esporte já jogava com um a menos desde o fim do primeiro tempo. A alteração que o Jair Ventura fez no intervalo foi muito boa, é verdade. Colocando o Rogério, que foi o principal homem do esporte, principal jogador do esporte nesse segundo tempo. Foi dele o passe pro belo gol do Lucas Mugni, embora o Luan tenha falhado no gol. A jogada construída pelo ataque do esporte ali pelo setor direito foi muito boa. Com o Patrick, com o Rogério, que deu um belíssimo passe rasante pro Lucas Mugni, que com categoria tirou do goleiro Everton. Mas o Luan falhou nesse gol. Então o Rogério foi o principal nome do esporte no segundo tempo. Foi uma bela sacada do Jair Ventura, uma boa alteração. Mas mesmo assim, o Palmeiras tinha condições de continuar com o jogo sob controle, até porque vencia a partida. Tomou o 2x2 e dali pra frente não conseguiu mais nada. Depois do 2x2, por uns 5, 6, 7 minutos, o esporte tomou conta do jogo, inclusive, jogando com tranquilidade. Jogando com sobriedade e conseguindo reter a posse de bola, enervando o Palmeiras. O Palmeiras, depois do 2x2, não conseguiu criar mais absolutamente nada. Tentou no abafo, o Luxemburgo tentou alterações, encheu o time de atacante, mas não conseguiu fazer a vitória. Foi mais uma partida ruim do Palmeiras. É até estranho a gente dizer isso, Arthur, porque o Palmeiras vai lutar na parte de cima, o Palmeiras se engrenar um pouquinho mais, tem chance, é verdade, de ser campeão brasileiro e está invicto. É o único time invicto no campeonato brasileiro, só que com 4 vitórias e 5 empates. Até por isso o Palmeiras está atrás do Flamengo na competição, né? Os dois times empatados ali em número de pontos, só que o Flamengo tem uma vitória a mais. O Palmeiras vence pouco, levando-se em consideração a qualidade que tem, o time que tem. Mais uma vez, deixou a desejar jogando em casa, Arthur.